Vou tomar outra pra lavar A mulherada pira no meu estilo safadão Olha que eu sou foda e tenho um estilo próprio Chama a mulherada pra beber, rala no copo Ela desce com a mão na cabeça e dá uma mexidinha A macharada pira pra ver sua calcinha Ela gosta de uma pressão, se envolve aí gatinha Pede a saideira e dá uma escovadinha Vou tomar outra pra lavar, vou tomar outra pra lavar Eu não vou trabalhar, vou beber água de bar Vou tomar outra pra lavar, vou tomar outra pra lavar Eu não vou trabalhar, vou beber água de bar Vou tomar outra pra lavar, vou tomar outra pra lavar Eu não vou trabalhar, vou beber água de bar Vou tomar outra pra lavar, vou tomar outra pra lavar Eu não vou trabalhar, vou beber água Olha que sou o playboy, o rei da safadeza Chama a mulherada pra sentar na mesa Eu sou moleque doido, o rei do paredão A mulherada pira no meu estilo safadão Olha que eu sou foda e tenho um estilo próprio Chama a mulherada pra beber, rala no copo Ela desce com a mão na cabeça e dá uma mexidinha A macharada pira pra ver sua calcinha Ela gosta de uma pressão, se envolve aí novinha Pede a saideira e dá uma escovadinha Vou tomar outra pra lavar, vou tomar outra pra lavar Eu não vou trabalhar, vou beber água de bar Vou tomar outra pra lavar, vou tomar outra pra lavar Eu não vou trabalhar, vou beber água de bar Isso é teu vai alto, salve Isso é teu vai alto, salve Alô, Zé Carlos, J. Áudio Estúdio, aquele abraço Chegou o som do momento, quero ver você dançar Chegou o som do momento, quero ver você dançar Homem e mulher até o dia clarear Homem e mulher até o dia clarear A roça ou na cidade ela faz você dançar Na roça ou na cidade ela faz você dançar Pois se prepara aí que agora eu vou mostrar Pois se prepara aí que agora eu vou mostrar Alô, meu amigo Lucas Santinho, chega pra cá Deixa comigo, meu amigo Teu vai, Alves Chegou o som do momento, eu quero ver você dançar Chegou o som do momento, eu quero ver você dançar Homem e mulher até o dia clarear Homem e mulher até o dia clarear Na roça ou na cidade, ela faz você dançar Na roça ou na cidade, ela faz você dançar Pois se prepara aí, que agora eu vou mostrar Pois se prepara aí, que agora eu vou mostrar Pisadinha do papai 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 Obrigado, meu amigo Lucas Santinho, aquele abraço Tamo junto, meu parceiro, meu vai, Alves Sucesso, meu irmão Pisadinha do papai 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 Quando você me deixou O meu mundo lá fora caiu Senti tanta tristeza Quando você me deixou Só ficou as lembranças Do amor que vivemos Mas você me deixou Na solidão Hoje eu superei A falta que me fez Hoje sou eu que não te quero mais As lembranças ficou pra trás E um dia Eu duvido seu empate Mas eu sei que não volto mais O amor que eu sentia por você Mas eu sei que não volto mais O amor que eu sentia por você Quando você me deixou O meu mundo lá fora caiu Senti tanta tristeza Quando você me deixou Só ficou as lembranças Do amor que vivemos Mas você me deixou Na solidão Hoje eu superei A falta que me fez Hoje sou eu que não te quero mais As lembranças As lembranças ficou pra trás E um dia Eu duvido seu empate Querei Mas eu sei que não volto mais O amor que eu sentia por você Mas eu sei que não volto mais O amor que eu sentia por você O amor que eu sentia por você O amor que eu sentia por você Na minha picapa Senta-se à vontade O seu mais de primeira De qualidade Na minha picapa Senta-se à vontade Você vai curtir o som Você vai curtir o som Na minha picapa Rola tudo de bom Agora vou chamar pra cantar comigo O meu amigo Lucas Santini De qualidade De qualidade Na minha picapa Senta-se à vontade O som é de primeira De qualidade Na minha picapa Senta-se à vontade Você vai curtir o som Você vai curtir o som Obrigado, meu amigo Lucas Santini Tamo junto, parceiro Valeu, Deuva e Alves Tamo junto, meu parceiro Sucesso, garoto Senta-se à vontade Tchau A vontade bate forte no meu peito Eu te esqueci e não tem jeito De solidão terrível A noite eu te procuro e não te encontro A saudade bate forte nesse rumo Solidão Agora você vem dizendo que nunca me amou Que os momentos que vivemos já passaram Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Agora guitarrista A vontade bate forte no meu peito De te esquecer e não tem jeito Solidão terrível A noite eu te procuro e não te encontro Saudade bate forte nesse rumo Agora você vem dizendo que nunca me amou Que os momentos que vivemos já passaram Aceita que dói menos 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 Se a quantidade bate bate até hoje Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos As luzes da cidade acerta, você no pensamento a insistir Pararia todas as coisas do mundo pra te ter pra mim Não ficaria sem você, se a melhor coisa do mundo é te ter Ficaria nos seus braços até amanhecer Eu não vivo sem você, por isso eu digo amor, nunca vou te esquecer Não, não pense em me deixar, o nosso amor eternamente vai ficar As luzes da cidade acerta, você no pensamento a insistir Pararia todas as coisas do mundo pra te ter pra mim Não ficaria sem você, se a melhor coisa do mundo é te ter Ficaria nos seus braços até amanhecer Eu não vivo sem você, por isso eu digo amor, nunca vou te esquecer Não, não pense em me deixar, o nosso amor eternamente vai ficar Eu não vivo sem você, se a melhor coisa do mundo é te ter A moda agora é andar de camaro, já andei de jumento, já andei de cavalo A moda agora é andar de camaro, camaro amarelo, camaro azulado Quero vocês dois, vocês dois do meu lado, camaro amarelo, camaro azulado Quero vocês dois, vocês dois do meu lado A moda agora é andar de cavalo, cavalo arriado e camaro azulado A moda agora é andar de camaro azulado Alô, Divino Souza da Banda Sem Limite O forte abraço do meu vaial Alô, minha galera de Valles Já andei de jumento, já andei de cavalo, já andei de cavalo A moda agora é andar de camaro, já andei de jumento, já andei de cavalo A moda agora é andar de camaro, camaro amarelo, camaro azulado Quero vocês dois, vocês dois do meu lado A moda agora é andar de cavalo, cavalo arriado e camaro azulado A moda agora é andar de cavalo, cavalo arriado e camaro azulado A moda agora é andar de cavalo, cavalo arriado e camaro azulado Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca os seus lábios, gira o mundo, mas parece sobretudo natural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca os seus lábios, quando toca os seus lábios, gira o mundo, mas parece sobretudo natural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda Cinderela Oh minha linda Cinderela Ei, deu variados, na onda do rapadinho Tem mulher que é sabida, tem mulher que faz assim O de fora é cabeludo e com marido é rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho Gosto de mulher bonita, mas eu amo a mulher feia Porque a mulher bonita bota o homem na cadeia Mulher bonita é difícil, difícil de controlar Qualquer rapo que finga tá querendo faqueira Rapadinho, 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 bem rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho Tô vivendo muito bem, no meio da mulher feia Tô livre da pisão, tô livre da cadeia Rapadinho, 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 bem rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho Tem mulher que é sabida, tem mulher que faz assim O de fora é cabeludo e com marido é rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho Gosto de mulher bonita, mas eu amo a mulher feia Porque a mulher bonita bota o homem na cadeia Mulher bonita é difícil, difícil de controlar Qualquer rabo de pinga tá querendo faqueirar Rapadinho, 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 bem rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho Tô vivendo muito bem, com medo da mulher feia Tô livre da prisão, tô livre da cadeia Rapadinho, 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 bem rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho Rapadinho, 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 bem rapadinho É o machiste, viu gente? Com foda não!